Se você gosta de um bom filme de espionagem e eu adoro, tem uma boa opção que acabou de entrar no streaming agora, Agente Infiltrada. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir e inscreva-se no canal, clique no sininho e se você quiser ler mais sobre outros filmes, outras séries, é só acessar meu blog, o link está na descrição aqui embaixo. Em Agente Infiltrada, a Diane Kruger é uma moça que a parte inglesa, a parte australiana, a parte judia, ela não tem nenhuma afiliação, nenhum sentimento de nacionalidade. Até o dia em que ela vai para Israel e lá ela se encontra, ela se sente em casa pela primeira vez. E como ela é muito cheia de talentos, o Mossad, a inteligência israelense, imediatamente recruta ela. O supervisor e treinador dela é interpretado pelo Martin Freeman, um dos melhores atores, na minha opinião, hoje em atividade. A atuação dele aqui é cortada a laser, impressionante, de uma precisão. Só que acontece o seguinte, a Diane Kruger é mandada para uma missão solo de longo prazo inteira, posando de professora de inglês. Ela tem um alvo lá, um empresário chamado Farhad. Bom, ela consegue contato com esse alvo e dois pulinhos e pronto. Ela já está apaixonada por ele e ele aparentemente também está apaixonado por ela. O que vai complicar todas as coisas de maneira impressionante. Na verdade, a gente só conhece essa história de trás para frente, porque o filme começa com o Martin Freeman recebendo um telefonema dela, depois de um ano em que ela está sumida, e com uma frase que ela diz ao telefone, dispara-se uma caçada no Mossad a ela. Daí a gente vai voltando, voltando, voltando e vendo como se chegou a esse ponto e exatamente o que está em jogo aqui para cada um dos dois. É um filme muito correto, muito eficiente. É baseado num romance chamado Professora de Inglês, que foi escrito por um ex-agente do Serviço de Inteligência Israelense. É feito com conhecimento de causa. Mas o que realmente eleva o filme, mesmo, mesmo, são as atuações. A do Martin Freeman, como eu já disse, de uma nitidez, de uma precisão impressionante. E a Diane Kruger é ótima para fazer esses papéis de drama muito intenso e super contido. Ela é uma especialista nesse tipo de papel. Vide a interpretação dela em Pedaços, do Fatia Kim, um diretor alemão que eu gosto muito. É um dos filmes menores do Fatia Kim, mas ela fez o filme crescer de uma maneira que ele ganhou uma projeção que ele não teria de outra forma. E eu acho que aqui, em Agente Infiltrada, o caso é o mesmo. Os dois estão tão bem e eles se casam tão bem um com o outro que o filme vira uma coisa completamente diferente, uma coisa muito maior do que poderia ser. de outra forma. Recomendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti